Oi gente, tudo bem com vocês? Fique por dentro de tudo que vai acontecer nesta terça-feira da novela Três Vez Ano. Capítulo 52 Evaristo sai em busca de Xana e agradece por ter sido sua serva durante os anos em que Solidade e Ana Lúcia moraram no povoado. Ele a paga por seus serviços e por ter cuidado de Solidade como se fosse sua filha, porque para ele Solidade é sua filha. Xana garante que o fez com prazer, pois se apegou a Solidade e Ana Lúcia, desde o momento em que chegaram as anícolas. Mas ele não o perdoa por não ter avisado que Solidade estava criando uma menina que não era sua filha. Evaristo está prestes a sair de casa de Xana, mas ela pergunta se ele não quer ver o futuro no café. Evaristo concorda e Xana consegue ver em sua leitura que ele está gravemente doente. Ela questiona do que ele está doente. Está doente, mas Evaristo se limita a dizer que é por causa de sua idade. Ramiro conversa sós com Solidade e diz a ela que não fazia ideia de que ela era mãe de Ana Lúcia. Por outro lado, ele lembra a Solidade que Ana Lúcia não é a filha que ela perdeu há muitos anos e pede a ela para deixá-la ir e fazer sua vida. Ináquia está fora da pensão esperando Ramiro sair e o pai de Ináquia vem falar com ele. Ele a pede para ficar mais um pouco com ele, porque ele realmente precisa, mas Ináquia diz que ele tem que trabalhar e progredir para não acabar sendo um palhaço medíocre e patético como ele. Tadeu diz a Ináquia que no fim de todos os relatos não são tão diferentes, pois sob as roupas finas que Ináquia veste, esconde-se um palhaço que não valoriza suas origens em que tem vergonha de sua família e do que é, deixando Ináquia sem palavras. Então gente, esse foi um resumo da novela 3xana. Se vocês estão gostando da novela, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum resumo. Tchau!